1, 2, 3, brindou! Oi galera, o DMAIS se infiltrou aqui nos bastidores dos meus prêmios NIC pra mostrar tudinho pra vocês. Confira quem passou por aqui. Como é que foi ganhar esse prêmio? Vocês são campeões absolutos hoje, como é que tá o coração? Pô, tá a mil, né? É um prêmio muito importante pra gente, né? Banda favorita e música favorita. Pra gente é uma parada muito louca mesmo, porque entra ano e sai ano, assim, graças a Deus a galera continua gostando da gente. É uma coisa que a gente fica muito feliz, continua votando. E é uma molecada mais nova aqui no prêmio NIC, né? Diferente de outras premiações. E a responsabilidade é maior, né? De falar e passar uma mensagem da hora pra essa galera. Espero que a gente tenha feito tudo certinho. Então a gente vai curtir agora. Obrigado a todo mundo que votou aí. Valeu! Meus prêmios NIC tá na área, então vamos anunciar O grande gogó do ano, eu quero ver quem vai ganhar Quem será o mais votado? Vamos ver os indicados É Fernandinho e Túlio, o deck é rap improvisado Bota a mão pro alto, quero ver geral barulho Aqui é o Fernandinho e o meu nome aqui é Túlio Poder fazer esse crossover aí, trazer a galera do rock pra dentro do rap E misturar, a tendência do mundo é essa, eu acho, né? Então pra mim é muito maneiro, cara, tá podendo fazer isso. Fernandinho, você pode mandar um pra gente agora, bem legal? Claro! Paz! Valeu! O ano passado você tava super diferente o visual, agora tá loiraça, participou com o Jahul, fez a música com ele O que você pode descrever desse ano pra você? Nossa, é um ano de realização. Eu tô muito feliz fazendo meu trabalho novo Feliz porque o público entendeu isso muito bem, acolheu o meu trabalho, aceitou o trabalho e gostou também Então o resultado é do público mesmo Como que foi cantar pra essa galerinha aí, eles sabem todas as músicas, as antigas, a nova Como é que vocês se sentiram? É impressionante, né? Eu falei que parece que a gente já atravessou um portal, assim Que é um novo mundo, uma nova geração que tá vindo aí Que bom que o Skank ainda desperta interesse nessa rapaziada Como é que é ser ídolo de adolescentes e crianças? Você conquistou esse público também Mas eu sou uma adolescente, entendeu? Olha só, eu falo pra todo mundo Eu tenho um corpinho de 28, que é a minha idade mesmo Cabeça de... A Emily fala que eu tenho a voz do Donald e cabeça de 15 anos Entendeu? Eu sou praticamente uma adolescente Mas eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu sempre assisto o Nickelodeon e adoro E aí eu tinha que... eu fiquei muito feliz de ser convidada com o Frank Nick E ainda mais ganhar o fã e ganhar de melhor programa A gente tá muito feliz mesmo O que a gente faz, a gente é muito moleque todo mundo Lá no pânico e a gente faz com muito carinho, muito amor E aí, como que foi participar de hoje dos meus prêmios Nick? Como é que foi esse público enlouquecido por vocês? As meninas gritando, os meninos curtem o estilo, a roupa de vocês? Como que vocês estão sentindo a fama? Bom, pra gente é tudo muito novo Começou isso agora, né? A gente tá muito feliz, muito feliz mesmo A gente só tem a agradecer aí todo o apoio que essa galera dá Que acompanha os shows E que continuem acompanhando Que a gente tem muita coisa boa, se Deus quiser, pra mostrar pra galera Primeira vez que eu participo, acho que é você também, né? É, a primeira vez também E legal ter vindo assim, 10 anos E deu pra ver que a galera é bem jovem Assim, melecadinha mesmo É até mais, acho que o Target é até mais jovem que o da MTV, assim É interessante ver como tem gurizada, né? Como a gente tá velho Eu concordo com tudo que ela falou aí Por que você se acha assim, tão absoluta, tão linda? Mulher tem que se achar assim mesmo? Eu acho que toda mulher tem que se achar assim, não é? Para desse negócio de esperar homem, isso acabou Tem que ser absoluta, tem que vestir o que você gosta Independente do que os outros falem E aí, como é que foi ganhar esse prêmio, revelação? Tavam concorrendo com uma galera bem legal Como é que foi? Que vocês estão sentindo? Sensacional, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo E agora tá dando resultado E a gente tá muito feliz O público tá gostando, tá aderindo ao Stevens E é isso, a gente queria agradecer a todos vocês que votaram Ao Diário do Grande ABC Coloca essa foto aqui, ó Tá bonita Espero votar muito mais Tem que sair outra agora, né? Com prêmio na mão Com certeza, vai sair outra sim E aí, Lucas, como que é essa meleca? Cara, é uma coisa feita de lápis de plutônio, neurônio e afrânio Não, na verdade ela tem um gosto bom Isso aí é uma tradição da NIC americana Que eles estão implantando aqui no Brasil agora Que é um composto de maçã e de não sei o que E é bom, galera, é muito bom Como foi apresentar hoje meus prêmios NIC pra vocês? Poxa, foi demais A gente acabou fazendo uma super alisagem Com as três que apresentamos Que encaramos essa jornada Que começou já tem um tempinho E, pô, foi isso que a gente ficou curtindo A primeira etapa do Rio foi mais tenso Que a gente, além de apressar, tava tocando também E, na verdade, pô O Lucas e a Júlia são super talentosas Eles seguraram minha honra total Essa menina aqui, ó É a talenta pura também Isso é como uma promessa mesmo Como você acha? Ai, que bom Acho demais, né? Tudo de bom E eu adorei apresentar os meus prêmios NIC A galera tem uma energia muito legal Uma energia positiva de receber Assim, dois minutos antes Antes a gente fica meio nervosa, assim Mas quando entra lá A galera tá gritando E rola tudo bem, tranquilamente Adorei É, galera Meus prêmios NIC Dia 24 de setembro Na NIC Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.